O ambiente escolar é um espaço favorecedor para a prática de bons hábitos alimentares. Como uma alimentação equilibrada e orientação necessária, a criança poderá desenvolver atitudes que visam a melhoria da saúde e aquisição de hábitos saudáveis. No que se trata a alimentação escolar Canaã dos Carajás vem sendo destaque. Aqui na escola Irani Vieira, no município de Canaã, todos os dias a rotina é essa. Os alunos vêm, se servem e aprendem a educação alimentar desde criança. Com 391 alunos com faixa etária entre 4 e 5 anos de idade, para esta diretora a importância alimentar dos alunos fazem a diferença. O cardápio é um cardápio muito bem elaborado pelas nutricionistas da CEMED, levando em consideração a fase de desenvolvimento que as crianças estão. E é um cardápio muito bem aceito. Eles repetem bastante esses alimentos. Então a gente fica muito feliz em ver a aceitação das crianças com relação ao lanche. A gente observa também que existem crianças com necessidades especiais. Também há esse trabalho, esse atendimento para eles. Há sim. As famílias nos trazem os laudos dessas crianças. E a partir destes laudos é elaborado também uma alimentação diferenciada de acordo com a necessidade desta criança. O objetivo principal do nutricionista escolar é de prover parcialmente as necessidades nutricionais dos escolares durante sua permanência na escola e formar hábitos alimentares saudáveis. E a gente tenta seguir todas as diretrizes preconizadas pelo FNDE, através do Programa de Alimentação Escolar. E lá eles preconizam que a gente limite o número de preparações doces, que a gente oferte a alimentação especial para os alunos que têm necessidades alimentares especiais e também a oferta de frutas e verduras pelo menos três vezes na semana. Então esse, no caso, seria esse processo de preparação alimentar das crianças, certo? Sim. Aí nós temos a equipe de merendeiras que são treinadas durante o ano e temos também as fiscais que ficam diretamente passando informações para a gente do que acontece na escola. Se tiver alguma necessidade de um alimento diferente, alguma aceitação, se não tiver aceitação do alimento, para a gente poder colocar o cardápio, fazer o cardápio de acordo com o que é preconizado. A gente sabe que nós trabalhamos com o público que estão construindo hábitos alimentares, né? Então nós temos que ofertar para eles, além dos alimentos regionais, alimentos saudáveis e o consumo atualmente de ultraprocessados é muito grande. Então a gente tem que informar, tem que educar os nossos alunos quanto à alimentação saudável. João Pedro, eu vi que você colocou aqui salada e pegou a maçã. Gosta também? Eu gosto. Quando chega nessa hora, é a sua hora preferida, é isso? É. Estava com muita fome? Não, estou. E o que você acha também dos outros coleguinhas aí comendo, se divertindo? Está legal? Está bacana? Está. Meu coadinho está comendo e está comendo bastante. Uma alimentação adequada repercute em benefícios ao desenvolvimento, concentração, foco, aprendizagem e energia para atividades físicas e brincadeiras, crescimento e ganho de peso adequado. O ideal é que o cardápio conte diariamente com frutas no lanche da manhã e da tarde. A gente queria sugerir para os pais, para eles evitar gorduras, frituras, alimentos açucarados, como refrigerante, suco em pacotinho, suco em caixinhas, porque aí eles vão nos ajudar a esse trabalho que a gente faz dentro das escolas, porque eles têm que ser nossos parceiros. Porque a gente faz na escola, mas em casa, se os pais não tivessem a iniciativa, acaba que o aluno pede muito biscoito recheado, então atrapalha na alimentação da escola. Então a gente pede muito a parceria, que eles vêm, que nos procurem, que se tiver alguma dúvida, a gente te assando essas dúvidas deles, e para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho dentro da alimentação. Como é que é feita a reciclagem desses alimentos? Como é que é trabalhado? Vocês passam isso para os alunos também? A gente faz a parceria com os professores, porque como a gente, às vezes, nós estamos na semana de fazer auditoria nas escolas, então a gente está fazendo auditoria e está repassando, tanto para o diretor como para os professores, a importância do não desperdício dos alimentos para fazer a conscientização com o alunado, porque a gente sabe que desperdício é grande em algumas escolas, então a gente vai começar essa política em combate ao desperdício dentro das escolas. O que você mais gosta aqui? Eu gosto de comer.